Quem tem entre 14 e 20 anos pode participar do programa Jovem Aprendiz dos Correios. São 2.800 vagas. Nayara tem 18 anos e a oportunidade do primeiro emprego veio com o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Agora ela é auxiliar administrativo. Eu ajudo a arquivar, dou entrada em alguns documentos, protocolos. Se tiver necessidade de levar um documento de uma gerência a outra, eu faço esse transporte pequeno dentro da empresa. E os Correios vão selecionar mais 2.820 jovens para o programa. As inscrições vão até 4 de julho. O candidato deve ter entre 14 e 20 anos e caso não tenha concluído o ensino médio, deve estar matriculado. Eles têm toda a possibilidade do aprendizado, não só teórico, do curso de auxiliar administrativo, mas também e principalmente a questão da socialização. É o primeiro emprego, a possibilidade de um convívio profissional. Os selecionados vão ter um contrato de um ano com carga horária de 20 horas semanais. A jornada é dividida entre um curso teórico no Senai e as atividades realizadas nas unidades dos Correios. No final, os jovens recebem um certificado de auxiliar administrativo. O aprendiz recebe um salário de R$ 292,43. Vale transporte, alimentação e direito a atendimento médico e odontológico. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, ou que estão cumprindo medidas socioeducativas, têm pontuação adicional no processo seletivo. Nós não excluímos ninguém do processo, muito pelo contrário, é um processo de inclusão, onde a questão social tem sido realmente levada também na pauta. É sendo bom, assim, de eu estar aprendendo a conviver, a cumprir horários, a ter uma vivência em empresa pública grande, já está me ajudando bastante. Para mais informações sobre o programa Jovem Aprendiz, basta acessar o site dos Correios.